Música Boa tarde pessoal Boa tarde Ixi Maria Eu senti que tá fraco viu Boa tarde pessoal Boa tarde Agora sim Boa tarde atingidos e atingidas Boa tarde Boa tarde companheiros, companheiras Pessoal que veio das nossas Regiões de atuação Onde o MAB está ou já tem trabalho Ou está iniciando o processo De trabalho De relação, de organização Boa tarde Os nossos companheiros das organizações Parceiras Dos aliados, dos irmãos Das irmãs de luta que também Se fazem presente aqui nesse dia Queremos dar as boas-vindas Mesmo com atraso para iniciar Mas isso faz par da vida É normal quando Se faz organização popular É normal quando a gente Planeja que cada um vem de uma região Cada um vem de um local Então tem essas dificuldades Companheiros, companheiras Eu me chamo Roberto Sou da coordenação do movimento De atingidos por barragens Meu nome é Suelen Sou coordenação aqui estadual Do movimento também dos atingidos E atingidas por barragens Uma salva de palmas Para a nossa criançada Que vem entrando na plenária Que imagem linda Companheirada Dando as boas-vindas Nós já queríamos iniciar Esse microfone Vocês estão escutando bem? Beleza Porque eu que não estou me escutando Então, esse é o nosso primeiro Seminário estadual Dos atingidos Das atingidas Aqui no Rio de Janeiro Então é um momento De muita felicidade para nós Estarmos com todos e todas aqui Na Assembleia Legislativa Do Estado do Rio de Janeiro É um lugar que dizem Que é a casa do povo Então, mas vocês viram O tamanho da burocracia para entrar Imagina se não fosse nossa Quem aqui já tinha vindo Na Assembleia Legislativa? Levante a mão Quem nunca veio aqui? Quem nunca tinha vindo aqui? Então, sejam muito bem-vindos Esse é um espaço nosso Os movimentos populares Precisam ocupar esse espaço Porque esse é um espaço nosso Por direito E nós vamos cada vez mais Ocupar esse espaço aqui Com atividades e eventos Para que a gente possa ir debatendo O que é nosso Os nossos direitos E as nossas pautas e reivindicações É isso aí, companheiros e companheiras Então, hoje, nesse nosso Primeiro Seminário Estadual Dos atingidos no Rio de Janeiro Aqui estão presentes Tem companheiros e companheiras De Niterói Representando o município de Niterói Aqui tem a companheirada De Petrópolis Que toca a luta em Petrópolis Gente do MAB Mas também dos parceiros Tem a companheirada De Cachoeiras de Macacus Atingidos de Cachoeiras de Macacus E na capital E a gente tem a nossa galera aqui Da Zona Oeste Do Rio de Janeiro Temos a nossa galera Do Centro Do Palete E temos a nossa companheirada Da Zona Norte Do Rio de Janeiro Pessoal, para vocês saberem Hoje, nesse dia 15 Nesse seminário Em todo o Brasil Desde ontem, dia 14 O MAB, o Movimento dos Atingidos Tem feito atividades Tem realizado eventos Tem realizado encontros Lutas de reivindicação Lutas por direito Em diversos estados do Brasil E vai seguir atividades Até o dia 22 Que é Brigadeiro Que é o dia mundial Da água Então, do dia 8 Já começou Com a jornada de luta Das mulheres Dia 14 Foi ontem É o dia internacional De luta contra as barragens Em defesa dos rios Em defesa da vida Então, em algumas partes Também Mundo afora Está tendo atividades Dos movimentos irmãos Que organizam Os atingidos por barragens Em outras partes do mundo E aqui no Brasil Pelo menos 18 estados Vai ter processo De luta De reafirmar a organização E os direitos dos atingidos Então, essa é uma semana O março O março É marcado como O mês de luta Dos atingidos por barragens E por isso Aqui no Rio de Janeiro Nós estamos realizando Esse seminário Com essas regiões Participando E também Com os amigos Do movimento Com os parceiros Com os aliados Do movimento E é também Agora 14 de março Ontem E aí, Fernando Já estou tirando parte Da sua fala Mas 14 de março Ontem O MAB Completou 32 anos De movimento nacional 32 anos De nacionalização Em defesa da vida Em defesa dos atingidos Sempre na luta Por direito E sempre na luta Por soberania No Brasil Então, o MAB É uma organização Importante É uma organização Necessária Que organiza Os atingidos Que completa Mais um ano De história E aqui no Rio Por isso Nós estamos fazendo Esse seminário Também E, compas Esse primeiro seminário Para nós Ele tem objetivos Bem específicos Mas, ao mesmo tempo Objetivos Gerais E o principal Objetivo Nosso Hoje Aqui É ouvir Os atingidos E atingidas Para a gente Construir Uma pauta De reivindicação De cada um Dos nossos lugares O que cabe Na pauta De reivindicação Cabe Que na nossa comunidade Está sem escola Ou Não tem uma clínica Da família perto Ou Que Todos os anos Recorrente Vem alagando E tendo enchentes No nosso território Ou Que tem risco De deslizamento Onde a gente mora Então, a gente Aqui Está construindo Esse seminário Com o principal Objetivo De ouvir As atingidas E os atingidos Para que a gente Possa Depois Reivindicar Tudo isso Que está colocado Na nossa vida Então, esse É o principal Objetivo Desse seminário Mas, também É um dos objetivos Desse seminário Que a gente Inicie um processo De mobilização Popular Em torno Da pauta Da água Porque a pauta Da água Além do acesso E a acessibilidade A água Nas nossas casas É também A pauta Do saneamento Básico É também Quando as enchentes Pegam as nossas casas E a gente Fica sem os nossos Bens dentro de casa E a gente Não tem nenhum Tipo de reparação Então, a gente Precisa iniciar Um processo De mobilização Popular Que vai de Cachoeira de Macacu Petrópolis Niterói Capital E outras regiões Também Do estado Do Rio de Janeiro Para que a gente De fato Coloque Para o estado O que é nosso De direito Que a gente Tenha segurança Na nossa casa E que os espaços Onde a gente Esteja Tenha Educação Tenha saúde Tenha acesso A água Então, esse É um dos outros Objetivos Que a gente Está aqui Construindo E, além disso O MAB Ele veio Para a cidade Mas Nesse período Mais recente E também A gente Está Começando A construir Quem são Esses atingidos E atingidas Da cidade Quem são Esses sujeitos Por que são Atingidos Somos atingidos Então, aqui É um espaço De debate Para a gente Ir pensando E construindo Quem somos Nós Dentro desse movimento Que se chama Movimento dos atingidos Por barragens Não à toa O nosso seminário Ele abarca Não só Os atingidos Por barragens Mas também Por enchentes Pelas obras hídricas Que não existem Ou são mal feitas Dentro do nosso território Pelos desastres ambientais E mudanças climáticas Então, esses são Os nossos objetivos Para a gente discutir aqui A gente Vai começar agora Com uma mesa de abertura Certo? Em que Os mandatos Que nos ajudaram A construir Inicialmente Esse seminário E que tem sido Parceiros na luta Do MAB Vão estar aqui Presentes na mesa E depois A gente vai chamar As organizações E demais parlamentares Que estiverem aqui Para darem A sua Saudação Aqui ao seminário Está certo? E aí Depois disso A gente vai fazer A mesa Dois atingidos Onde a gente vai ter Uma representação Da capital Uma representação Uma não Algumas Dependendo do território De Cachoeiras de Macacu De Petrópolis E de Niterói Aí depois disso Gente A gente vai fazer Aquele momento gostoso Que é o momento Que a gente vai Para os grupos Debater e falar Quais são os nossos problemas Quais são as nossas Reivindicações O que afeta a gente Então a gente vai Para os grupos Pensar sobre isso E pensar também Sobre o que é Ser atingido Está certo? E aí a gente finaliza Com a nossa Linda ciranda No final Para trazer A força Do movimento Porque um movimento Sem ciranda Ele não anda Água e energia Não são mercadoria Água e energia Não são mercadoria Água e energia Não são mercadoria Companheiros Companheiras Então A criançada agora Vai para outro espaço Continuar também Um processo de formação Com os nossos educadores Aí E Tá? Tá Beleza E aí Nesse sentido Essa Suelen já explicou Mas vi passar aqui Já vi Algumas Representação Dos mandatos Dos Parlamentares De esquerda Combativos Aqui dentro da casa Que sempre nos abrem Também as portas Que sempre nos ajudam Que estão na luta No dia a dia Mas essa primeira mesa Aí nós vamos Ao longo aqui Nós vamos citando todos E se chegar Parlamentares Óbvio que vai ter O direito Vai poder vir aqui Fazer sua fala Mas essa primeira mesa Assim Vai ser rápida Inclusive Porque ela É importante Mas ela não é central No nosso seminário É o nosso seminário O centro Mesmo da discussão Que nós estamos propondo Hoje aqui É nos ouvir Nos escutar Nós mesmos Os atingidos É quem sofre É quem sofre Com problemas Relacionados Às enchentes É quem sofre Com os problemas Relacionados Dos deslizamentos É quem sofre Com a grave crise Que veio Desses últimos anos O problema da fome Que nós temos que ter Resposta para isso Então a ideia É nós mesmos Aqui escutar Esse é o centro Mas essa primeira mesa É a ideia Que está participando Dois mandatos Que tem contribuído Que tem nos ajudado E nos ajudou A organizar Esse seminário A pensar Esse seminário E também O nosso companheiro Do MAB Que pela coordenação Nacional do movimento Vai Fazer uma fala De abertura Também explicar O que nós estamos Pensando aqui Desse seminário E aí eu começo A chamar a mesa Convidando o companheiro Fernando Fernandes Que é da coordenação Nacional do MAB Companheiro que veio Aqui para o Rio de Janeiro Para ajudar Nas nossas lutas Então seja bem-vindo Chamar a nossa companheira Flavinha Representante aqui Do mandato Da deputada estadual Renata Souza Eu tive notícia Que a Marina está subindo Então vamos esperar A nossa deputada aqui É, Breno? Quando a Marina chegar A gente chama ela Para a mesa E o Fernando Pode começar Então já passo De imediato Aqui para o Fernando E eu vou Ajudando a controlar O tempo aqui Boa tarde Companheirada Vocês não almoçaram não? Boa tarde Eu também não almocei não Mas eu estou aqui Tirando toda a minha força Para poder A gente fazer aqui Um seminário bem bonito Mas brincadeiras à parte Pessoal Queria em nome do MAB Dar boas-vindas A todos e todas Que estão aqui Que saíram das suas casas A todos os assessores Os deputados Que nos ajudaram A construir Esse seminário A todos os movimentos Parceiros aqui Que logo mais Também vai ser citado Cada um Cada um Não vou citar Porque para não cometer Gaf de esquecer de algum Mas em especial Eu queria Desejar Agradecer E dar o abraço Do MAB A cada um E cada uma Que saiu Das suas comunidades Daqui da capital Do Falete Da zona norte Da zona oeste Lá de Petrópolis De Cachoeira de Macacu Lá de Niterói A vocês Um abraço muito forte E o nosso agradecimento Do MAB Porque esse seminário Só faz sentido Estar acontecendo Por causa de vocês E a gente sabe Que a vida Já é tão corrida E ainda mais Uma quarta-feira Numa tarde de quarta-feira A gente deixou Diversos afazeres A gente teve que deixar As crianças Carol e Natasha Procurar Entre a vizinhança Quem poderia cuidar Dos nossos filhos Outros tosseram Conseguiram trazer Mas sejam todos E todas Bem-vindas E eu acho Que o mais bonito De tudo Que a gente está Vendo aqui Todo mundo se dispôs A estar saindo Das suas casas Mas a gente Saiu das nossas casas Com propósito Flavinha Suelen Roberto E todos aqui Saímos com propósito De discutir Os nossos problemas E ver coletivamente Soluções Para esses problemas E eu acho Que foi muito Nesse sentimento Que vários outros Companheiros e companheiras Atingidas E atingidas Há 32 anos Atrás Fundaram E criaram Esse movimento Que a gente conhece Enquanto MAB Então no dia 14 De março De 1991 Milhares Iguais A nós Saíram Das suas comunidades E criaram MAB Esse movimento Como o Roberto Falou Grandioso Importante E nacional Então A gente Queria Ressaltar Isso Que ontem A gente Completou 32 anos Que é uma história Que nos orgulha Muito Que nos enche De muita alegria Porque é de muita luta De muita resistência Flavinha E que a gente Temos certeza Que por mais Que a gente Seja muitas vezes Pequeno Seja frágil Tem as nossas fragilidades E limites Mas a gente sabe Da nossa contribuição No processo De debate Das questões nacionais Que nós contribuímos Sim Para avançar Em diversas questões No setor da energia No setor Dos direitos Dos atingidos Então a gente Tem uma história Que é de 32 anos Que nos orgulha E nos alegra Muito Então ontem Foi um dia De comemorar Para nós E logo mais Eu queria também Falar da Marielle Mas queria dizer também Que essa história De 32 anos É uma expressão De uma contradição Do capitalismo Porque a gente surge Por uma contradição Do que acontecia De ruim Nos nossos territórios Mas a gente Tem uma plena certeza E segue construindo O MAB Porque a nossa luta É extremamente justa É extremamente necessária Para o nosso país Até a gente fazia Um cálculo Beto Esses últimos tempos Que a gente dizia Que se a gente For pegar uma família Que vive com um salário mínimo Cerca de 40% 50% Ela gasta com água Energia Energia e comida Então nós do MAB Debatemos questões Muito importantes Que são essas questões Da água Da energia Da comida E também É uma questão Super importante Que é como é que a gente Vive bem Nos nossos territórios E ao mesmo tempo Que a gente É vítima Porque a gente É vítima De uma política De desestruturação Dos nossos territórios Quando se constrói Grandes obras Ou quando rompe barragens A gente é vítima Por causa de uma Opa Chegou a nossa Companheira Marina Some aqui conosco Por favor Deputada Marina Do MST Seja bem-vinda Grande companheira Que também nos ajudou A construir Esse seminário Marina Tu chega aqui Em boa hora A gente estava falando aqui Que ontem Foi aniversário do MAB 32 anos E a gente falando aqui Da nossa história O quanto a gente Se alegra Se orgulha E tem muita Clareza De quanto a luta Dos atingidos As atingidas A nível nacional É uma luta Justa E extremamente necessária Devido aos temas Que a gente Pauta a nível nacional Da água Da energia E tenta impulsionar Para que a gente Construa um projeto O que chamamos De um projeto Para a água E para a energia Populares Para o nosso país E também Da luta Dos nossos direitos E aí Realizar esse seminário Hoje No dia 15 de março Aqui na Assembleia Legislativa Também A gente Realiza com muita alegria Porque Em tese Essa casa aqui Era para discutir Todos os temas Que eu falei anteriormente A gente Acredita E quer cobrar Que essa casa Debata As grandes questões Do povo fluminense Do povo carioca Do povo brasileiro Então a gente Está aqui A gente podia ter realizado Esse seminário Em qualquer lugar Flávia e Marina Mas a gente escolheu Realizar aqui Porque a gente Quer que esse lugar Aqui cumpra O seu papel E esse Como já diz aqui No título É só o primeiro seminário Porque a gente Quer realizar outros encontros E a gente vai vir aqui De novo Encher o saco de vocês Perturbar Para que a gente Faça mais encontros Leve projeto de lei Para que a gente Faça debates E que a gente Também construa Pautas Que resolvam A nossa vida Do dia a dia A gente vai vir aqui Ou não vai pessoal Encher o saco Aqui da companheirada Vamos ou não vamos Vamos encher aqui Dos deputados Encher o saco dos deputados Vamos encher também O saco do governo Do estado Porque ele também Precisa cumprir E tem a sua responsabilidade Também nos problemas Que a gente vive No dia a dia E nós Como o Roberto E a Sueli Já falamos Falaram Os nossos objetivos Aqui do nosso seminário É iniciar um processo Intenso de escuta Hoje é só o primeiro momento Que a gente está aqui Com representantes De várias regiões A ideia é que a gente Possa voltar para cada uma Das nossas regiões Depois E a gente possa escutar Os nossos vizinhos E vizinhas Que infelizmente Não conseguiram estar aqui hoje E fazer com que Esses vizinhos e vizinhas Também participem Do debate E da construção De políticas públicas Da construção De Enfim Das soluções Para as nossas vidas Porque como eu falei Anteriormente A gente é vítima Por uma série De questões Na sociedade Mas a gente Também se entende Nesses últimos 32 anos Marina e Flávia Como sujeitos E como protagonistas E a gente sabe Que é dos nossos territórios Que é atingida Por enchente Por deslizamento Por rompimento De barragem Que é dali É quem mora ali Que sabe As soluções Para a gente resolver Os problemas Que estão ali Não é lá um técnico Que chega lá Não é lá um político Que chega lá E que nunca pisou E que vai dizer O que é que está certo O que é que deve fazer É nós que moramos ali Que sabemos A realidade A nossa realidade E por isso Nós sabemos também Como resolver Esses problemas Que a gente vive No nosso dia a dia Então é com muita felicidade Que o MAB realiza Esse primeiro seminário E esperamos realizar Como já falamos aqui Outros de outros E vamos realizar E vamos encher o saco E vamos nos encontrar mais vezes E a gente espera Que o segundo seminário A gente possa inclusive Ver um espaço maior Marina e Flávia Porque eu acho que no próximo Talvez a gente tenha Mais gente Esse auditório Vai estar pequeno Então esse é o nosso desafio Interno Que a gente se desafia aqui Porque a gente quer voltar Para as nossas comunidades E debater com os vizinhos Que infelizmente Não conseguiram estar aqui E para encerrar Companheirada Eu queria fazer Trazer uma memória Que eu acho que Desde o dia Nós comemoramos O nosso aniversário No 14 de março E desde o dia 14 de março de 2018 A gente comemora O nosso aniversário Com muito mais garra E sede de justiça Porque desde 2018 A gente não tem mais Entre nós Uma grande inspiradora Da luta do povo brasileiro Que é a companheira Marielle Franco Então a gente queria Trazer aqui também Essa memória Da companheira Ontem teve grandes lutas Aqui no Rio de Janeiro No Brasil todo E dizer que o MAB Se inspira muito Nessa companheira Em toda a sua luta E a gente vai honrar Todo esse legado De Marielle Franco Como também Das nossas lutadoras Que infelizmente Tombaram Por estar fazendo O que nós estamos fazendo aqui Reivindicando A construção De um mundo Melhor Então quero trazer aqui No nome da Marielle A lembrança também De várias companheiras Inclusive do MAB Que infelizmente Foram assassinadas Como a companheira Dilma Ferreira Que infelizmente A gente vai descomemorar E reivindicar a justiça Pela sua morte No dia 22 de março E também a companheira Nissinha A companheira Débora Moraes E várias outras Companheiras De nossas organizações Que infelizmente Doaram a sua vida Por essa causa Então companheirada Sigamos inspirados Nesses que vieram Antes de nós E vamos seguir firmes E vão sair desse seminário Muito animados Para discutir Com nossos vizinhos E vizinhos Que mundo Que sociedade Que cidade Que comunidade A gente quer E a gente sabe Que a gente quer viver bem A gente quer ter água A gente quer ter energia Baratas A preço justo A gente quer Ter qualidade de vida É só isso Que a gente está reivindicando aqui Flavinha e Marina E a gente quer viver Com segurança Para que a gente Viva nas nossas comunidades E não tenha que Todo ano Ter que trocar A geladeira E os móveis de casa Por conta que Um enchente Inunda a nossa casa A gente não quer viver Quando chove Uma coisa que me marcou muito Carol E eu vou compartilhar isso aqui Uma vivência que eu tive contigo Que eu fui visitar a Carol Lá em Petrópolis E quando a gente chegou Na casa dela Começou a chover E a filha dela De três anos Começou a entrar em pânico E isso para mim Me marcou muito Porque Começa a chover Em Petrópolis Uma criança de três anos Está traumatizada Ela já acha que vai Desmoronar Um morro As barrancas Que infelizmente A Carol E tantas outras famílias Em Petrópolis Foram obrigadas A morar Em áreas de risco Então É por viver bem Que a gente está aqui E a gente Coletivamente Vamos construir As saídas Para que a gente Possa alcançar isso Então, companheirada Firmes Na luta E vamos voltar Para as nossas comunidades Animados Envolvendo mais pessoas E aí o ABE Tem um grito De guerra Que é Águas para a vida E para a morte Não para a morte E eu queria aqui Chamar que todo mundo Pudesse Gritar junto comigo Enquanto tiver Voz e sangue Correndo aqui A gente vai gritar Até a gente Alcançar Nossos objetivos Água para a vida Não para a morte Águas para a vida Não para a morte Águas para a vida Não para a morte Marielle Presente Marielle Presente Marielle Presente Viva a luta Do povo atingido E do povo trabalhador Carioca Fluminense E sigamos Até alcançar O Brasil E a cidade E a comunidade Dos nossos sonhos Obrigado, Fernando Pela fala Pelo exemplo Que trouxe aqui Da história De construção Do MABE Em todo o Brasil E aqui no Rio de Janeiro E aí, muito rápido Eu queria passar Aqui, Flavinha Você desculpa Passar para a Marina Porque ela subiu Ah, então você está com tempo Maravilhosa Mas eu já queria Marina Se você chamar Para fazer uso da fala aqui E já dizer Que a gente agradece muito Marina Por toda a disposição Toda a abertura do mandato Que nós também estamos construindo Por toda a parceria na luta Que aí não é só com o mandato É uma parceria De muitos e muitos anos De décadas da luta Seja na construção Das organizações E espaços coletivos Como é a Via Campesina De muitos anos Que a gente constrói Como é a Frente Brasil Popular Como é os espaços De luta e de resistência Que não só a pessoa da Marina Que agora é nossa parlamentar Mas que nós construímos Nesses longos anos Com o Movimento Sem Terra E essa importância Esse exemplo para nós Então, ter Marina aqui Como parlamentar nessa casa Alguém que teve tantas vezes aqui Em outros espaços Como nós Reivindicando Com a camisa do movimento Vindo aqui trazer E agora Nós conseguimos ter Uma representante digna Aqui nessa casa Então, para a Nordumab De fato, é motivo De muito, muito orgulho Muita alegria, Marina E conte com nós Conte com esse povo Também aqui Para fazer o mandato Cada vez mais combativo E construir políticas públicas Voltar para o nosso povo E pode falar Boa tarde, companheirada Boa tarde Eu estou vendo Que vocês estão animados mesmo Quero saudar Cada uma e cada uma Que estão aqui Os companheiros e as companheiras Aqui da mesa E dizer que é uma alegria Uma satisfação É uma honra Poder receber aqui na Lerge O primeiro seminário estadual Dos atingidos E das atingidas Por barragens Obras hídricas Desastres ambientais E mudanças climáticas Do Rio de Janeiro Então, sobretudo Eu quero dar as boas-vindas A vocês Dizer que Essa casa é nossa E vocês estão aqui Fazendo esse seminário Não estão mais do que Utilizando a sua casa Porque se aqui Se a Lerge A Assembleia Legislativa É a casa do povo É aqui que o povo Tem que vir Debater Conversar Pensar Os problemas que tem E também as soluções Então, sejam bem-vindos E bem-vindas E dizer que é uma alegria Imensa Poder aqui Como disse o Roberto Estar aqui hoje Como parlamentar Fazendo essa recepção A vocês E eu quero Já aproveitar Desde aqui Desse seminário estadual Saudar o MAB O Movimento Dos Atingidos Por Barragens E Atingidas Por Barragens Saudar o MAB Pelos 36 anos 32 anos Que o movimento Está completando Ontem Completou ontem Mas que completa Esse mês Esse ano E com tantas atividades E dizer que Também é uma Alegria imensa Porque Grande parte Desses 32 anos Eu quero dizer Que eu caminhei Junto com o MAB Então, não é porque A gente está aqui Hoje como parlamentar Que estamos aqui É também uma história Juntas Queria lembrar A companheirada Lá da região Sudoeste Do Paraná Desde lá De Mangueirinha Honório Serpa Ali no território Das lutas De vocês Nós temos assentamentos Então, desde ali Muito, muito Próximo Das lutas Dos processos De formação De muitos debates Então, desde os temas De organização E lutas locais Aos temas internacionais Do MAB Especialmente Com a via campesina A gente sempre Esteve muito próximo Então, é assim Uma alegria imensa Que eu não tinha como Dedicar esse tempo De estar aqui Abrir mão De outros compromissos Enfim Para estar aqui Porque isso é que é Importante Ao meu ver E Saudar vocês Saudar o MAB Saudar o MAB Estadual Saudar o seminário Aqui, estadual Mas também Saudar O MAB Nacional Por ter No centro Dessa história A história De luta Por direitos Das populações Etingidas Sobretudo Por um novo Modelo Para a energia E água E a defesa Da soberania Nós temos Aqui o tema Da soberania É um tema Muito comum Nosso Porque nós estamos Falando da soberania Dos alimentos Da soberania Da água Da soberania Energética Da soberania Dos bens Da natureza E nesse sentido E junto com isso A soberania Do país Porque não há Nós não podemos Dizer que nenhum País é soberano Sem comida Sem que a população Sem principalmente A classe trabalhadora Tem acesso Tem acesso a água A comida A comida saudável Comida boa Então Nesse sentido Também Nós sempre tivemos O inimigo comum Porque especialmente Nesses últimos anos No Brasil É claro Que a classe Trabalhadora Do campo E da cidade Nesse sentido Os movimentos sociais E populares Organizados São muito importantes Porque O agro O hidro E o mineral Negócios Têm se colocado Como o principal Inimigo Da classe trabalhadora E é Sem sombra de dúvida O principal Responsável Pelo aumento Da fome Por todo Esse processo Da crise climática E assim Por todo esse processo Que vocês vivem Que você trouxe aqui Como exemplo De ter aqui Famílias atingidas Como Petrópolis Então Quando nós Temos Uma luta histórica De defesa E de luta Pelo direito A terra A água A soberania Alimentar E a soberania Do país Nós somos Com certeza Companheiros Companheiras De um projeto De defesa De um projeto Desse país E isso É que eu acho Que tem que ser Valorizado É isso Que eu acho Que é o importante Nesses 32 anos Que o Mab Tem de vida Que está comemorando Agora É isso A defesa Desse projeto É a luta Pelas grandes Contra as grandes Empresas Hidrelétricas Desse país Que causam Tantos problemas Tanto da desigualdade Social Do aumento Da fome Mas também Que provoca Que é um dos grandes Responsáveis Para termos Tantas famílias Tantas populações Atingidas Então Parabenizar Parabenizar A cada um E cada uma Porque se nós Temos também Um movimento Nacional Organizado É porque nós Temos pessoas Companheiros E companheiras Que se dedicam A isso Nos locais Nos territórios Nos estados Então Parabéns A cada um De vocês Que são Sujeitos E sujeitas Da construção Dessa história Do MAB E desse Grande Projeto Também Destacar Que segundo O levantamento Do Centro Nacional De monitoramento E alertas De desastres Naturais Aqui no Estado do Rio de Janeiro Esse levantamento Foi feito em 2022 Muito recente Aqui no Estado do Rio de Janeiro Nós temos 925 mil Pessoas Vivendo em Áreas de Risco De enchentes E deslizamentos Ou seja Nós temos Quase um Milhão De pessoas Vivendo Sobre Essas Condições Fruto Desse Processo De concentração Dos bens Da natureza De exploração Dos bens Da natureza Que querem Essas Empresas Só lucro E fazer Isso Então Com O clima Com o ambiente Com o meio Ambiente E as populações É que pagam A conta Literalmente Por isso Porque as áreas Mais afetadas São as áreas Mais pobres Onde O Estado Está mais distante Está mais distante Em todos os sentidos Não só geograficamente Mas está distante Mas está distante Da ausência Das políticas Públicas E assim por diante Então Companheirada Quero Dizer que Nós temos Esse Conquistado Esse mandato De deputada Estadual Nós temos Esse mandato Da Marina Do MST Aqui na Assembleia Legislativa Eu quero Dizer que É uma conquista Que não é Da Marina Que não é Do MST Que não é Do PT Do partido Ao qual nós Conquistamos O nosso mandato Que não são Só desses Mas esse mandato Tem que ser Um instrumento De fortalecimento De fato Das nossas pautas Das pautas Da classe Trabalhadora Do campo E da cidade Especialmente Do campo E das favelas Então Ter Vocês aqui Debatendo Fazendo Esse seminário É A gente Legitimamente Utilizando Desse instrumento Que é o mandato Para a gente Pensar também Políticas públicas De fato De convivência Com essas realidades Dessas famílias Atingidas Mas também Políticas públicas De precauções Disso Então Todo tema Ambiental Climático Dos cuidados Com a natureza Nós temos Que fazer Política pública Também De proteção A esses instrumentos E também E também Políticas públicas De diminuição Dos impactos Causados Pelas chuvas E especialmente De combate A fome Aqui no nosso estado E no nosso país Então quero colocar Totalmente A disposição De vocês O mandato Colocar A disposição Do MAB Aqui no estado Do MAB A nível nacional Dizer que a gente Quer estar Totalmente A disposição Para fortalecer Essas políticas Construir Políticas Junto Estar Nos territórios Levar A Lerge Para os territórios E trazer Os territórios Trazer As comunidades Para dentro Da Lerge Então A gente Quer que isso Realmente Seja Um instrumento De fortalecimento Também Do espaço Público Institucional Democrático E que esse espaço Também Fortaleça Nosso povo Nossas organizações Nossos territórios E as nossas necessidades E colocar também Para essa construção De tudo aquilo Que for necessário Colocar à disposição A comissão De segurança Alimentar Da Lerge A qual estou Presidindo Para que isso Também seja Um instrumento De nós pensarmos Elaborarmos As políticas E também De a gente Ter isso Como um instrumento Como vocês falaram De encher o saco Mas de ser um instrumento De cobrança Do Estado Ser uma cobrança De todas as instâncias Do Estado Dos municípios Do Estado Do Rio de Janeiro E do país Para que a gente Possa fortalecer Cada vez mais O nosso povo Nossos territórios Então Parabéns E parabéns Pelos 32 anos Parabéns Pela realização Desse seminário E estamos juntos Sempre Um beijo muito grande Para vocês Obrigada Obrigada Companheira Marina Agora A gente queria Passar a fala Para a nossa Companheira Flavinha Que está aqui Representando O mandato Da deputada estadual Mandata Mandata Da Renata Souza Que é um mandato Que nós Temos de referência Uma mandata Que nós temos de referência Principalmente Pela luta Combativa Em relação A defesa Das periferias Do Rio de Janeiro A gente sabe Qual é a situação Que hoje De violência Que a gente vive Nas periferias E a mandata Da Renata Vem se mostrando Uma referência A Renata É uma Das sementes Que brotou Ali Da luta De Marielle Franco Foi eleita Em 2018 E agora Foi reeleita Como a deputada Mais votada Da Alerje Então Vou passar agora Para a nossa Companheira Flavinha Para ela Poder Fazer uso Da palavra Obrigada Suelen É emocionante Não é gente Eu sou Flavinha Cândido Eu sou moradora Da Maré E faço parte Da mandata Da deputada Renata Souza Desde o seu primeiro momento E hoje estou Coordenadora De mobilização Territorial E Durante o momento Que a gente estava aqui Aguardando A mulherada Da Zona Oeste Chegar E Suelen Vinha falar Comigo Flavinha O pessoal Está chegando Eu só respondi Uma coisa Estou acostumada Com a Avenida Brasil Então não se preocupe Com isso Porque a gente sabe Que não é só Esse espaço Que não foi feito Para a gente A gente sabe Que a cidade Ela não é feita Para a gente Sair dos nossos locais E ser ocupada Principalmente Uma casa como essa Então ter uma mulher preta A mais votada Da história da Alerja Uma mulher Que nasceu E cresceu Na Maré É saber Que a gente tem Uma representatividade Parecida com nossos corpos E ocupa esse lugar Então muito feliz De estar aqui representando Confesso que estou Muito nervosa É muito fácil Dar aula Ou dar palestra Dentro de universidade Mas falar com os nossos Da maneira que toque os nossos É mais difícil E principalmente Quando a gente fala De uma coisa Que atinge muito A nossa vida Eu fiz uma pergunta Para a Suelen aqui Ela estava ao lado Do Roberto E foi Se vocês participaram Da Eco 92 Por que essa pergunta? Porque foi o primeiro momento Não vou falar a idade Que eu tinha na época Para não dizer Quantos anos eu tenho agora Mas foi o primeiro momento Que eu ouvi falar Sobre a luta Pelo meio ambiente E isso tem 31 anos Vocês estão de parabéns Porque estão na luta Por isso há 32 anos Mas tem 31 anos Que eu escuto falar De meio ambiente E que as águas Continuam tomando Os nossos espaços Os nossos espaços De moradia E vão tomando Tudo o que tem Nas casas E com piadas Sempre ridicularizando A gente Porque o poder executivo Quem pode fazer isso Acaba não fazendo Marina Marina traz na sua fala Falando sobre prevenção Há muito tempo A gente precisa de prevenção Para se ter saúde Durante o período pandêmico As favelas e periferias Elas não tinham água Para lavar a mão Água Uma pandemia Onde o principal elemento É a água e o sabão As favelas e periferias Não têm água O ápice da pandemia Traz isso para a gente E os movimentos São todos pautados Por pessoas com o meu corpo São as mulheres São as mulheres que saem Para ir em busca Dessa água São as mulheres que saem Para ir em busca De ocupar Os espaços Onde a gente vai Fazer melhorias Para as vidas Dos nossos E foi essa mulherada Que chegou aqui Da Zona Oeste É a mulherada Que está representando Petrópolis Que eu já vi Fernando falando ali Com a companheira E tem a mulherada De cachoeira de macacu É muito importante isso Porque eu sou professora E pesquiso E aí são 11 milhões De famílias Regidas por mulheres 40% dessas famílias Não têm água potável E nem saneamento básico Então, quando a gente fala De política pública Eu que sou uma moradora da Maré Que foi Ela foi fundada Na década de 80 Acredito que o seu saneamento básico Tenha sido feito Antes um pouco Durante 75, 77 Até hoje Não foi mudado Fico pensando Nas mulheres Que estão em Caxias Se você der um Google E perguntar Sobre saneamento básico De Caxias Vai mostrar Que o IDH É 0,0% E que Não existe Uma política pública Voltada Para saneamento básico E Caxias Está aqui do lado Se a gente pegar A linha vermelha Chega aqui no centro Rápido Tem mulheres Que não têm banheiro São corpos Que ocupam espaços Que não têm direito A banheiro A água É algo Primordial Para as nossas vidas Energia elétrica É primordial Para o século XXI A gente fala De quanto é importante Acessar páginas Na internet Fala comigo Pelo WhatsApp Mas a gente tem pessoas Hoje Que não tem Nenhum tipo De saneamento básico Não tem banheiro Na sua residência E a gente está No século XXI Isso é importante Está sendo pautado Nesse primeiro seminário Muito bonito Está aqui No primeiro seminário Eu que sou mãe De três filhos Vou poder falar Para os meus netos Eu estava no primeiro seminário Do MAB A importância que é A gente está descurtindo Com esses corpos aqui A importância da água Da energia elétrica Mas também do racismo ambiental Porque todos esses corpos Que eu estou falando aqui A maioria É negro Ou então Vem de descendência negra Ou do êxito rural Do Nordeste São esses corpos Que são atingidos São esses corpos Que as políticas públicas Governamentais De quem executa Nos negam O racismo ambiental Ele atinge Diretamente Essas famílias São as famílias Que não têm Uma política pública De habitação E precisa ocupar locais Onde vão acontecer Tragédias ambientais E aí Quando está ocupado O poder executivo Ele não vai lá Para fazer O que o legislativo pediu Ele não vai lá Para ter as contenções Eles não fazem As piscinas Para que não tenham enchentes E ainda culpa a população Ah, porque o lixo Está nas ruas Porque a gente Que está jogando lixo Nas ruas É sempre o próprio Nossos corpos Que são ocupados Mas tem uma outra forma Que eles ocupam As periferias As favelas Eles ocupam Com a insegurança pública Hoje, por exemplo A cidade de Deus Está tendo tiroteio Desde a madrugada Com o uso de helicóptero Dando tiro Na favela Por que esse dinheiro Ele não é usado Para uma segurança pública Que seja de melhor qualidade Por que ele não é usado Para que se chegue Ao saneamento básico Para uma educação digna Essas crianças Hoje ficaram sem escola As suas mães Não podem ir trabalhar Porque a creche Não é aberta Isso tudo fala Sobre as nossas vidas Isso tudo fala Sobre o que é negado Por que esse movimento Ele resiste já há 32 anos Por que hoje A Suelen fala Da chegada dele Na cidade Para a gente É por conta disso Por luta Do que é negado Para a gente O tempo inteiro Por que um ônibus Que sai da Zona Oeste Que tem que pegar A Avenida Brasil Tem que levar Mais de uma hora e meia Num horário Que não é de pico Gente Isso é para ser negado Se a gente Se a gente não pode estar aqui Num dia de trabalho Num dia normal Imagina acessar a cidade Ou a Zona Sul Para se ter um lazer Você não vai conseguir fazer isso São feitas o quê? Na Zona Norte A gente tem Em Madureira Feito Um parque de Madureira Para que esses corpos Não acessem a Zona Sul Na Zona Oeste Eu não sei se tem Um parque Como o de Madureira Mas está começando A ser construído A Sueli falou aqui Fora que a gente tem Piscinão Próximo à Maré Para que a gente Fique nas piscinas por lá Então Esses corpos Que hoje estão aqui Lutando No seminário Por direito à água Que é um direito Constitucional E a água potável Que a gente está falando A gente está falando De água potável Saneamento É básico Olha isso A gente pede hoje No pleno século XXI Saneamento básico E energia Justa Com preço justo Mas ainda tem mais A gente não tem Democratização Da internet Esses corpos Também não têm Acesso à internet Então eu acho Que hoje Esse momento Desse seminário A hora que vocês Forem discutir O que é necessário Para que a gente Faça Políticas públicas Que possam cobrar Esses poderes executivos Que tem que executar O que a gente pede É importante lembrar Desses eixos E para finalizar Gente Eu estou aqui Representando A mandata Da deputada Renata Souza Com o compromisso De a gente Cobrar o poder executivo A questão da água potável A questão do saneamento básico A questão Também De a gente Ter espaços Como esse Para se discutir Mas para construir Quem sabe Não sai Um PL daqui hoje Não é Marina? Para que a gente Possa juntas Duas mandatas Muito fortes Juntas Pautar essa casa Para que o governador Que hoje ainda está Possa entender Que essa luta É de 32 anos E que precisa De respostas E não podemos esquecer O dia de ontem O MAB Faz 32 anos Mas ontem Fez meia década Que a gente Perde uma companheira E para mim É muito forte Porque Eu fui assessora Direta de Marielle E A segurança pública Que atravessa A nossa vida Não dá nem resposta Para quem mandou Matar a Marielle E por que mandou Executar a Marielle E estar com vocês Hoje aqui Com essa mulherada Que sai da Zona Oeste Para discutir O direito à água E dizer que água É vida E água não é morte É muito forte Dizer que Marielle É presente Em cada uma De vocês Em cada um Que está aqui Nessa luta Obrigada E sigamos Agradeço A companheira Que Traz uma Uma bela contribuição Nesse dia Para a gente pensar Principalmente Pensar A questão da cidade Nós estamos sendo Sendo convidados Também a discutir A cidade Que cidade nós queremos Que país nós queremos Mas também Que comunidade nós queremos Esse talvez É um grande desafio Aqui E aí Já agradecendo Essa mesa potente Essa de abertura Desse nosso debate Leve o nosso abraço Para a Renata também A Marina Já demos o nosso abraço Aqui Vamos dar mais Abraços Nesse dia Mas agradecer Muito Esses dois Mandados Ter De fato Nos ajudado Ficado À disposição Para a construção E aí Queríamos Fazer uma foto Aqui Dessa Dessa mesa A Marina Já pegou O bonezinho Dela ali E aí Pode ser Inclusive Eu acho que tem que ser Para cá Para todo mundo aparecer Aí todo mundo Levanta aí Vamos levantar Para todo mundo aparecer E a gente desce 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 Gente, agora Nós passamos Desse primeiro momento Aqui Nós vamos Precisar Acelerar um pouco O passo aqui Para a gente Dar conta Do dia de hoje Porque ainda temos tarefas Que nós vamos Ter que desenvolver Nas comunidades Vai ter tarefas Que nós não vamos dar conta Aqui Vai ter que ser feito lá Nas nossas comunidades Nas nossas Nas nossas reuniões Mas agora Nós vamos fazer O momento aqui Que ele vai ser Bem rápido E aí a gente já Em nome da Coordenação Do espaço Do dia A gente já pede Até desculpa As organizações Que vieram aqui Os movimentos Os mandatos Que estão aqui Mas pelo tempo A gente queria Convidar Cada organização Para vir aqui Na frente Dos movimentos Sociais Que estão aqui Populares As representações De mandatos Que ainda Estão por aqui Vi que já passou Várias aqui Mas já foram Também saindo E aí nós Queríamos convidar Para vir aqui A frente A representação Do Levanto Popular Da Juventude Nosso movimento Importante De juventude Do Brasil Vai lá Obrigado Gostaríamos Gostaríamos De chamar Obrigadas Populares A União de Moradias União Nacional O Centro Socialista Está aqui Nosso companheiro Do movimento Dos pequenos agricultores A representação Da Federação Única Dos Petroleiros Está aqui O Yuri Foi embora mesmo? Representação Da Consulta Popular Que está aqui Apresentação Da FNU Aí é o Yuri Eu não sei Se ele foi embora Da Fernanda O Yuri ajudou A organizar A construir E foi embora Do Movimento Brasil Popular Do MTST Sintergia Nossa companheira Gente Estamos esquecendo Ah sim Ó Queríamos chamar aqui Uma representação Do movimento Das comunidades populares Estão aqui Vem lá de Petrópolis Nossos companheiros Está vendo alguém aí? Estão vendo alguém mais aí? Gente Primeiro eu queria dizer Que muitos outros parceiros Companheiros Movimentos Camaradas Irmãos Aqui Já passaram por aqui Nos ajudaram Nessa construção Em tantas outras construções Do movimento Dos adjetos por barragens Esses 32 anos De MAB Não seria possível Sem essas E outras organizações Seria impossível Construção De um movimento Como o MAB Sem esses Movimentos Sem essas organizações Que estão aqui E muitas outras A luta é coletiva Os processos São coletivos E De fato A gente tem se fortalecido Durante todos esses anos Agora de forma Muito rápida Eu ia passar o microfone De um em um aqui Rapidinho Para dar um alô Para a nossa turma Para o nosso seminário E aí Queria começar Ó Tem um microfone aqui Se vocês Derem me ajuda aí Pronto Aí vai passando aí Pessoal Uma saudaçãozinha mesmo Dizer de onde é E tal Para que a gente Possa ter a nossa mesa Com os atingidos E atingidas E aí Acho que Aí tem mais Não é de organização Mas eu queria pedir Para levantar aqui O companheiro Vitor Tinou Companheiro da Secretaria Agrária Do PT Aqui também está presente A assessoria Do Glauber Braga Então queremos Deputado Federal Glauber Braga Está presente também A assessoria Do Deputado Federal Pastor Henrique Vieira Do PSOL Importantíssimo Aí nosso companheiro Rafa De todas as lutas Deixa eu ver Se tem mais Não sei Então é isso Gente Trinta segundos Um minuto Para vocês Fazerem essa saudação E aí nós pedimos Muita desculpa Por isso também Companheiros Só mais Um pontinho Passaram inúmeros Acessores aqui Representações Parlamentares Nós iremos citar Um a um Os agradecimentos Que a gente Irá fazer Na internet E na carta Que a gente Vai fazer Então a gente Vai agradecer Cada um Porque cada um Teve uma contribuição Importante Nesse seminário Seja nos ajudando Com a articulação Política Seja nos ajudando Com efetivamente A estrutura Ou seja Estando aqui Presencialmente Então Agradecer Todos esses Deputados Que estão conosco Na luta E aí queria Pedir Uma salva de palmas Para eles Que são Combatíveis Estão conosco Boa tarde gente Meu nome é Carlos Eduardo O pessoal conhece mais Na política Como Fakir Embora não seja mais Então assim Eu estou representando a FUP Hoje estou assessor Político da FUP Hoje não temos Membros da direção Aqui porque estamos Em processo eleitoral Lá no Norte Fluminense Então a gente está Nessa correria também E somos parceiros Do MAB Porque o MAB É precisar Os movimentos sociais Já conhecem o trabalho Que a FUP faz No que precisarem Da gente Estaremos aqui Boa tarde Para todo mundo Meu nome é Matheus Eu sou representante Aqui do Centro Socialista Da PEN Circular Chegamos aqui Nesse contato com o MAB Em função dos problemas Que a Águas do Rio Tem gerado Na nossa região Troca de hidrômetro Sem qualquer tipo De diálogo Com a população Aumento nas contas De água Algumas cobranças Absurdas Indevidas E fora outros problemas Que a gente normalmente Já tem ali na região Como por exemplo A questão de enchentes A gente atende Uma comunidade ali Que fica Próxima da Baía de Guanabara Que faz parte Do Complexo da Maré Que é a Kelsons E aí Enfim Nesse processo De lutas E de articulações Conversando com os moradores Uma delas está aqui Que é a Patrícia Dá um salve aí Para a Patrícia Vamos Articulando essas possibilidades De como enfrentar Em cada território Em cada localidade Cada um com a sua particularidade Os seus problemas E vamos somando aí na luta Valeu pessoal Boa tarde Companheiras e companheiros Me chamo Cláudio Pereira Sou da União De moradia popular Do estado do Rio de Janeiro Queria saudar vocês Queria também Lembrar A todos e todas Inclusive os companheiros Que muita gente tem falado Do movimento social Tem usado essa palavra Movimento social direto Nós não somos movimento social Nós somos movimento popular As nossas lutas São populares Então o movimento social Tem o empresário Tem o clube De empresários E por aí vai São os creias Isso é movimento social Nós somos movimento popular Lembrar que nós Todos aqui Temos um desafio Muito grande Nesse país Vencemos A primeira batalha Mas não vencemos A guerra A luta ainda É muito grande A direita Está muito forte Principalmente No Congresso Nacional O nosso desafio É agora para 2024 Depois de 2026 Para a gente Não interromper Como foi interrompido Com a entrada Do Têmico E com o Colling Nós não conseguimos avançar Então acho que Todos nós Que temos filhos Netos A gente tem responsabilidade E a gente precisa Se unir Para que a gente Possa tirar De dentro Da nossa comunidade A extrema direita Que está aí Para retirar direitos Retirar direitos sociais Retirar direitos Trabalhistas Retirar Os nossos direitos Que estamos aqui Lutando Agora Para recuperar O que foi perdido Então Uma salva de palmas Para vocês todas Que estão aqui Nessa luta Valeu Salve 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 Companheirada Boa tarde Boa tarde Sou o Terê Sou o Criança da Vila Cascatinha No Complexo da Penha Sou da Coordenação Das Brigadas Populares E diretor Da Federação de Favelas Do Estado do Rio de Janeiro A FAFERJ Quero deixar uma saudação Calorosa Para todas as companheiras E companheiras do MAB É fundamental A chegada E organização do MAB No Rio de Janeiro Porque A gente A Flavinha Estava aqui Falando muito bem Sobre como é O Apartheid Carioca A gente sabe Que não existe De verdade Área de risco No Brasil Existe área de rico E área de pobre Porque as áreas nobres Da cidade do Rio de Janeiro Lá atrás Quando eram ocupadas Por nós Pretos Pobres Trabalhadores Era dito Que era área de risco E aí nos expulsaram Do centro da cidade Nos expulsaram Da zona sul Acabaram com os quilombos Com as comunidades tradicionais E depois Chegaram os ricos Os brancos Com as suas mansões Naqueles lugares Então A gente exige Investimento do poder público Para que a gente Não passe mais Por alagamento Por enchente Por esculate Na favela Essa é a nossa luta Tamo junto Conte com a gente Vamos à vitória Boa tarde Boa tarde a todos E todas Sou a Bianca Estou representando Aqui a consulta popular A gente veio aqui Mais para parabenizar O MAB Que é esse movimento Que vem nessa construção De luta Desde a década De 80 Tomando porrada Recebendo ameaça Dos grandes projetos E a gente permanece Ombro a ombro Com os companheiros Do MAB Na luta O MAB foi um dos principais Movimentos Que foi muito importante Para a construção Da consulta popular Enquanto um instrumento Político do campo Do projeto popular E como a companheira Flavinha já tinha falado A gente permanece Junto nessa luta Porque a gente sabe Que os atingidos E as atingidas Por barragens Pelas obras hídricas Pelos desastres naturais São pessoas Que tem classe Tem gênero E tem cor Então hoje A gente está aqui Para parabenizar O MAB Pelos 32 anos Por essa luta Pela construção Desse primeiro seminário Que é tão importante De ser feito Dentro da cidade No centro da cidade Do Rio de Janeiro E estamos aqui Para dizer Que a gente segue Ombro a ombro Lado a lado Nessa luta Que é de todos nós Obrigado Boa tarde Meu povo Eu sou a Jéssica Venho lá de Manguinhos Saudais Uhul Que alegria Poder estar aqui Com vocês hoje Esse evento lindo Esse evento super necessário Enfim Parabenizar o MAB Por esse evento maravilhoso Esse parceiro nosso Histórico de luta E deixar o convite também Enfim Estou contemplada Pelas falas dos companheiros Aqui Deixar o convite Para que a gente possa Fazer mais eventos Assim lá em Manguinhos A gente promete Receber todo mundo Lá também Então é isso Bora que bora Eu estou animada Para que a gente possa Discutir nos grupos Em breve Boa tarde Boa tarde Companheirada Eu sou o Breno Sou cria da Baixada Muito feliz Estar aqui com vocês Faço parte do Movimento Brasil Popular Queria fazer uma saudação Ao MAB Por esse evento Por esse evento Por esse evento aqui hoje Mas também Por esses 32 anos De existência Só é possível Uma organização Chegar a esse tempo Se for uma organização Com muita seriedade E isso o MAB Sempre mostra para nós Mas uma organização Sobretudo com muita política Com política para organizar A população Para fazer luta E esse seminário aqui Demonstra muito bem isso Foi passado aqui Várias áreas Foi passado aqui Todo o enraizamento Fiquei muito feliz Quando vi a criançada Chegando ali A gente comentava Isso demonstra Isso é reflexo De uma organização Que é popular Então uma atividade Como essa Passa Esse tom Vê aqui Muita gente Gente de diversas áreas populares Gente preta Gente pobre Fazendo política E ocupando esse espaço E isso é fundamental Então vida longa ao MAB Seguimos juntos Companheiros e companheiras Boa tarde a todas e todos Eu sou Beto Faço parte do movimento Pequenos Agricultores Um movimento que trabalha Com quem está na roça Quem está no campo Que produz comida Comida de verdade A gente queria parabenizar o MAB Pelos 32 anos Por esse seminário E dar um recado Que só a luta muda a vida Não só a luta do povo Que muda a sociedade E esse ano Esse é um desafio Que além De garantir Que a água E a energia Não são mercadoria Que o povo Possa voltar a comer comida Porque são 33 milhões De pessoas Passando fome E a nossa luta Para que tenha comida Na casa De todos e todas Então sua luta Muda a vida Parabéns MAB Boa tarde companheirada Eu sou Glaucia Nascimento Eu sou coordenadora Do MTST Movimento de Trabalhadores E Trabalhadores Sem Teto Está aqui Para mim Eu faço questão de estar aqui O MAB Assim como o MPA também Faz um ano que a gente Subiu Petrópolis Para ajudar a galera E novamente Eles precisam de ajuda E enquanto o governo Não estiver fazendo nada A gente vai estar junto E fazendo Sempre Parabéns Olá Eu sou Cássia Liberatória Sou do Sintergia Também sou da CUT Parabenizar Essa entidade Que tem denunciado Aos Ais Atingidas Por barragens E também agora Pelas enchentes Dentro da questão Socioambiental Esse é um crime ambiental É importante Estarmos aqui Como também sou Da área da energia Nós estamos O companheiro falou Sobre a questão alimentar Sem soberania energética Não tem soberania alimentar Então nós precisamos Fazer com que as empresas Principalmente de energia E da água Elas sejam reestatizadas Para que a gente possa ter O maior número De grãos Nesse país E assim Dessa forma A gente puder Matar a fome Do nosso povo E também queria saudar Essa mulherada Que está aqui Essas mulheres Fazem a diferença É o nosso mês Agradecer ao MAB Por ter me dado A parceria No dia 8 de março Aquilo foi muito lindo E deixar Um beijo no coração De cada uma E de cada um de vocês Boa tarde Boa tarde Companheiros e companheiras Eu sou Paulo Proença Representando o movimento Das comunidades populares O movimento das comunidades populares Teve origem na Juventude agrária católica E temos 54 anos De luta Pelo Brasil O nosso núcleo É em Petrópolis Onde vocês Estiveram Acompanhar O desastre Ambiental Na cidade de Petrópolis E onde o MAB Esteve presente Nessa luta Então Parabéns A luta Do MAB Que está aqui Com esse grupo E juntos Possamos unir Os movimentos Para construir Um país melhor Obrigado Foto 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 Ah foto Valei vontade Valei vontade E sentar E agora A gente vai morrer Agora eu vou também Eu ia falar isso Eu ia falar isso Vamos lá Vamos levantar aí Gente Levanta aí Todo mundo Vai sair Bora sair Bora sair Bora sair Companheirada Está todo mundo acordado? A gente chegou No momento Mais importante Do debate Então Companheiros E companheiras Agora A gente vai ter A mesa Dois atingidos E atingidas Em luta A mesa De resistência A mesa Que faz sentido Esse seminário Existir Então Para compor Essa mesa Primeiro A gente vai Gostaria de chamar Obrigada Gostaríamos de chamar Patrick Coordenador regional Da capital Gostaríamos de chamar A coordenadora Regional De Petrópolis Carol Gostaríamos de chamar O coordenador regional De Cachoeiras Nilcinho E por último Gostaríamos de chamar Nossa companheira Angélica Que contribuiu Muito e contribui Na luta Lá em Petrópolis Tem sim Compas Então Agora que a nossa mesa Está formada Essa mesa Ela tem o objetivo Principal De levantar E dar início Ao debate De quais são As nossas pautas Enquanto atingidos E atingidas O que é Ser É claro que De forma resumida Mas o que é Ser atingido E atingida Em cada um dos cenários Porque a gente tem aqui Diversas formas De ser atingido É diferente Ser atingido No que acontece Em Petrópolis E é diferente Ser atingido No que acontece No Falete Então trazer esses elementos E escutar A experiência De cada um E de cada uma Aqui Está certo Esses são os três Objetivos Dessa mesa Para que a gente Possa ir depois Para o Cuxicho E começar A construir Com o corpo As nossas pautas Para que a gente Possa reivindicar Certo Para o governo Do Estado As nossas pautas Está certo Então Pode começar Nilcinho Então vamos lá Com o Nilcinho De Cachoeira de Macacu Boa tarde A todos E a todas Estou Estou aqui hoje Com muito orgulho Fazendo parte Também De um representante Do MAB E a gente sabe Que a luta Que a gente tem Hoje Os companheiros Do MAB Que eu conheci Daniel E o Sauro Que são Os companheiros Que Trouxe a gente Para o MAB Dionísio E a gente Está hoje Representando aqui Cachoeira de Macacu A qual a gente Tem muitas demandas E que a gente Está passando Pela um Um período Que nós temos Hoje Uma produção Cachoeira Que Eu acho Que é um dos Dos municípios Que mais Produz No Estado Do Rio E hoje a gente Passa Pela um problema Que se chama Barragemunana A qual a gente Vem numa briga O MAB Está ajudando Muito a gente Nisso E se Deus quiser A gente vai chegar Um objetivo Com vitória Porque A gente está Na luta E sem luta É o que os companheiros Já falou Não tem vitória E a gente Está hoje Aqui nessa casa Está aí Pedindo As autoridades Que Que cuidem Que tenham Competência De estar Ajudando A gente A qual Falei até Com a deputada Agora E ela falou O que tiver Que fazer A gente vai fazer Para ajudar Vocês lá E que Nosso município As autoridades Que tem Estão Deixando Deixando A gente Muito triste Porque a gente Tem feito reunião A gente tem ido Tem mostrado O problema E só a promessa E hoje A gente sabe Que a barragem Da Munana A gente Teve Uma reunião Com o representante Da Da CEDAI E ele falou Que eles fizeram Um pequeno Quebra-mola A qual Está matando O pessoal Que mora Na margem Do Rio A gente Tem um Dica Estrada Para ser Levantado Que é Uma área De 1200 metros A qual A gente Sabe Hoje O produtor Rural Que se Botar Uma patrulha Mecanizada Lá A gente Consegue Fazer Aquilo Sem ter Engenheiro Sem ter Ninguém Tá Porque Eles Botam A dificuldade Já foi Até dito Que Será Que se Plantar A ave Não vai Dar certo Aonde Que a A ave Vai Dar Se Então A nossa Briga Hoje Muito Forte E Que a Gente Está É um Sonho Para os Moradores Daquela Área Ali Que chama Greba G Cachoeira De Macocô Hoje É ofício Para sedar Que eles Não atendem O produtor Então O único Jeito Que a Gente Está Vendo É Para Vim Para Dentro Da casa Deles A qual Dia 22 Nós Vamos Estar Aqui Ocupando A sedar Para eles Darem Uma Solução A gente Quando Se Fala De Barragem Munana O Nosso O Nosso Gestor Hoje Que é O Prefeito Cachoeira E joga Para cima Da sedar E Quando Se Fala Na sedar E joga Para cima Do município Então A gente Está Nesse Meio Tentando Uma Solução Tá E Espero Que Dia 22 A gente Está Na Luta Aqui Tá E a Minha Fala É Essa Muito Obrigado Obrigado Aí o Mave Obrigado Vocês Obrigada Companheiro Nilcinho Agora Gostaria De Passar A Palavra Para O Nosso Companheiro Patrick Representando A Capital Boa Boa Tarde Boa Tarde A Todos Eu Me Chamo Patrick Eu Sou Coordenador Regional Aqui Do Mabe No Centro Eu Atuo Na Comunidade Do Falete Para quem Não Conhece Aqui No Bairro Santa Tereza Ali No Conjunto De Favelas Falete Fogueteiro E Coroa E Aí A Atual Situação Problema Caótica Que Estamos Vivendo Nessa Comunidade Que Eu Vivo E Alguns Companheiros Que Estão Aqui Comigo É A Questão Ali Do Deslizamento Do Saneamento Básico Que Ultimamente Vem Afetando Bastante Gente Numa Região Ali Onde É Bem Escassa Mesmo As Pessoas Em Situações Bem Bem Caóticas Dizendo Vamos Dizer Assim Por Recentemente Aqui No Rio Essa chuva De Fevereiro Março Que Vem Trazendo Bastante Problema Para Os Moradores Do Rio Tanto Para Quem Mora Nas Comunidades No Alto Nas Favelas Tanto Para Quem Mora Nas Comunidades Plana Como Na Rocinha Como Na Maré Como No Jacaré Também Que Vem Sofrendo Bastante Alagamento Bastante Inundação E Dentro Dessas Inundações A Maoria Dos Moradores Ali De Famílias Perdem Além Do Seu Eletrodoméstico Além Das Suas Coisas Acabam Contraindo Principalmente Ali A galera Que Mora Na Comunidade Do Jacarezinho Acaba Contraindo Bastante Doença Por Contra Do Valão Porque Ali Naquele Valão Para Quem Conhece A Região Sabe Que Sobe Em Questões De Minutos O Nível Da Água E Acaba Invadindo Casas E Invadindo Espaços Os Estabelecimentos Dos Outros Fazendo As Pessoas Perderem Os Seus Itens Perder As Coisas De Trabalho As Coisas Que Eles Com Tanta Luta Conseguiram E Para Além Disso Também É Uma Que Acontece Na Enchente Também São As Doenças Que Contraem Com Essas Águas Sujas Que Saem Desses Esgotos Que Ultimamente Também Vem Trazendo Bastante Problema No Quesito Da Saúde Por Contra Das Pessoas Que Não Conseguem Nenhum Tipo De Assistência Passam Por Essas Coisas E Quando Alguém Vai Nessa Comunidade Para Ver O Que Aconteceu De Fato As Pessoas Sempre Recebem Todo Mundo Da Comunidade De Fora Todo Mundo É Bem Recebido Ali As Pessoas Vêm Com As Propostas De Projeto E Conseguem Cargar Essas Pessoas Mas Por Um Momento Elas Somem E O Que Vai Tirando A Esperança Do Povo Nas Comunidades É Justamente Isso Que É Eu Sei Que O Movimento Social Não Tem Nenhum Ligamento Com A Política Não Ligamento Direto Com A Política Mas As Pessoas Que Vivem Na Comunidade Acabam Perdendo A esperança Até Em Movimentos Sociais Que Não Tem Nenhum Tipo De Ligamento Direto Com A Política Não Acaba Perdendo As Esperanças Até Nos Movimentos Sociais Justamente Por Contra Dessas Pessoas Que Vêm Prometendo Rios E Fundos E No Final De Tudo Deixam De Lado Os Problemas Que As Pessoas Estão Passando Enfim E Para Elas É A Questão Também Da Água Que Ultimamente Estão Querendo Taxar Preços Dentro Das Comunidades Absivos Preços Bem Fora Do Normal E É Meio Que Um Jogo De Cintura Burro Porque Eles Querem Impor Uma Coisa Dentro Da Comunidade Uma Coisa Que Chega Para Nós Muitas Vezes Em Péssimo Estado Que É A Água Que Vem Nosso Rio Andu Quem mora Aqui No Rio Sabe Que As Águas Vem Do Rio Andu E O Rio Andu Ultimamente Não Está Tão Bem Quanto Era Antes O Rio Andu Vem Sofrendo Bastante Tragédia Por Quanto Do Assoamento Da Água Mesmo Enfim E Esse É Um Dos Problemas Na Qual Também Que Vem Trazendo As Questões Que Vem Trazendo Problemas Das Comunidades Porque Que Sentido Tem Botar Preço Numa Coisa Primeiramente Que É Pública E Depois Segundo Que É Natural E Uma Coisa Que Vem Para Nós Em Péssimo Estado Acho Isso Um Absurdo Nós Da Comunidade Que Muitas Das Vezes Não Tem Nem Onde Cair Vivo Porque Morto Em Qualquer Lugar Mas Não Tem Onde Cair Vivo Por Conta Que A A BUSCAM A A A Aí A Pessoa Vem Se Fantasiado De Bom Deus Para Dar Uma Assistência Ao Povo Da Favela E Simplesmente Cagam E Andam Para Quem Vive Na Favela Para Quem Mora Na Favela Muitas das Vezes Quem Vive Dentro De De Favela Não É Escutado Na maneira Correta E Quando É Escutado As Questões Do Povo Que Viva Na Favela São Questões Que Ainda Vão Ver São Questões Que Ainda Vão Analisar Como É Que Vão Fazer E Como É Que Vão Contornar Aquilo Só Que Quem Vive Aquilo Dali Sabe Muito Bem O que está Passando E Sabe Muito Bem A Solução Que Tem Para aquilo Dali Nós não precisa de Ninguém Na Comunidade para dizer o que nós precisamos fazer Nós já sabemos o que precisa fazer A gente precisa de assistência Então Com isso Eu quero dizer Que Essa luta Não é uma luta minha Não é uma luta da Sueli Não é uma luta do MPA É uma luta de todo mundo Eu acho Que Quando Nós Se unimos Nesses espaços Para estar Debatendo Isso A gente Consegue Construir De uma Forma Muito Coerente De uma Forma Muito Leve E Construir De uma Forma Leve É Um Objetivo Porque Não Adianta A gente Também Ficar Batendo Cabeça Correndo Para lá E para cá Para No final De tudo A gente Se estressar E bater A cabeça E não Ter o resultado Que a gente Quer Então Essa é a nossa Ideia aqui De estar nos reunindo Mais e mais Vezes Em próximos Seminários E estar Construindo Também Com a ajuda De todos Vocês Com a ajuda Do MPA Com a ajuda Do consulta Popular Entre outras Delegações Que estão aqui Presentes Com a gente Então Peço A todos Muito obrigado Pela atenção É isso Obrigada Companheira Patrícia Agora Vou passar A palavra Para a companheira Carol De Petrópolis Oi gente Oi gente Boa tarde Eu sou péssima Para falar Péssima Mas assim Primeiramente Quero agradecer Muito o Mab Porque nós De Petrópolis Fomos assim No início No dia 15 Para a semana E depois Muitas pessoas Vieram ajudar Muitas ONGs E aquilo tudo E ajudaram mesmo Só que depois Foram se afastando E o Mab E outras Pessoas Outros ONGs Foram poucas Que continuaram E sempre Quando tem uma chuva Ainda tem o Fernando Que liga Como é que vocês estão Como é que estão os vizinhos Tem sempre uma preocupação Eu acho que isso É o mais importante É não só fazer Mas aquela Fazer só no momento Mas continuar E em Petrópolis Está a mesma coisa Que vocês todos Estão falando Do Rio Porque o centro histórico O centro de Petrópolis Está perfeito Tem as festas Está perfeito Tem a Bau e Festa Que vai vários turistas Então quem está Para Petrópolis hoje Vai para o centro Está lindo Mas você chega Na minha comunidade Na comunidade Da minha amiga Na comunidade dela Vocês vão ver O que realmente está Tem um ano Que se você ver Uma roupa no varal Que há um ano A pessoa não conseguiu tirar Aquela roupa ainda está lá Só onde eu moro Eu Vão ser agora Demolidas 236 casas E assim O dinheiro que eles querem dar Vai acabar o aluguel social E o dinheiro que eles querem dar É surreal A pessoa não consegue Comprar uma casa Em Petrópolis Então a gente vai ter que Ir para os outros lugares Para conseguir morar Ou vai todo mundo Morar embaixo de uma ponte Porque o dinheiro Que eles querem dar Não tem como a gente pagar E é isso Agradecer vocês E As crianças Estou vendo as crianças aqui Ele falou da minha filha Realmente As crianças até hoje Não esqueceram o que aconteceu Perderam muito E para uma criança Perder uma criança Da idade dela Isso grava na cabeça Muita criança está tendo Crise de ausência Estão tendo dificuldade Nas escolas É assim Ver um Petrópolis A gente é assim Ver uma nuvem Já fica completamente com medo Todo mundo quer ir para as suas casas A gente tem medo De estar na rua E tem medo também De estar dentro de casa Tem hora que a gente fala A gente não sabe para onde ir Tem medo de estar dentro de um carro E o carro ir para o rio E assim Os rios lá Até hoje Hoje acho que é até pior Eles enchem em minutos Você está na rua Você já vai ver o rio enchendo E você não tem para onde correr Entendeu? Então assim Um ano Quase nada foi feito Nos bairros Onde foram mais atingidos Até tem um bairro Lá perto da minha casa Que os próprios moradores Se juntaram E fez uma corre... Vou saber explicar Para a água ir para o outro lugar Sendo que sim A prefeitura O governo Até hoje Não fez nada Entendeu? Então os moradores Se juntaram com o dinheiro E fizeram O que tinham que fazer Gente Só isso Obrigada A companheira Carol Agora eu passo a palavra Para a companheira Angélica De Petrópolis também Boa noite Eu acho É? Quase Está quase lá Então Primeiro Agradecer a oportunidade Do MAB De estarmos aqui Nesse primeiro seminário estadual O que a Carol Colocou A nossa companheira Em Petrópolis É Extremamente difícil Para quem mora Na região serrana Como um todo Meu nome é Angélica Sou esposa do Paulo Trabalho Numa escola Pública Comunitária De tempo integral Lá Na comunidade do contorno A escola municipal Leonardo Boff É uma escola Construída por nós Moradores É uma região Onde a gente ainda Busca A regularização fundiária E o que a Carol Colocou É exatamente A verdade Nós moramos Numa cidade Em que foi construída Por negros E pobres E que eles foram Jogados Para os morros Como outros Também companheiros Já colocaram A questão Da geopolítica Nas cidades E é uma cidade Histórica Uma cidade Turística E a gente Convive Anos a anos A fio Em tragédias Essa que aconteceu O ano passado Que a Carol Está colocando Ela só veio Mais para a mídia Porque foi atingido O centro histórico Se não fosse O centro histórico Nós estaríamos lá Entre nós Tentando nos ajudar Como sempre A solidariedade Sempre acontece Entre nós Que somos pobres E que moramos Na periferia E que sabemos O quanto é Viver nesse sofrimento Então, o ano passado Mab esteve presente Junto com o MTST Junto com o MPA Em relação A alimentação A solidariedade A querer ajudar O povo Que realmente Foi pego De surpresa Numa dimensão Muito grande Dos últimos anos De tragédias Mas aqui Eu posso citar A vocês Que em Petrópolis Pelos anos Que eu tenho De vida A gente Passa por Várias tragédias Nós tivemos Em 67 Uma tragédia Muito grande Em Petrópolis Tivemos Em 88 Uma tragédia Enorme Não sei se vocês Conhecem Essa tragédia Realmente Acabou com a cidade Teve Depois no Vale do Cuiabá 2001 Eu estou falando As maiores Elas acontecem Com mais frequência Eu estou aqui Destacando Aquelas que vão Para a mídia Para a televisão 2010 2011 No Vale do Cuiabá E nós Especificamente Na comunidade Do contorno Nós tivemos Tragédia Em 2001 Nós tivemos Tragédia Que Tivemos mortes Depois de 2003 Que foi Uma tragédia Que A prefeitura Quis expulsar Os moradores De onde nós moramos E daí Criamos resistência É o que nós Até hoje Temos de resistência E daí Uma parceria Com o ITERG Para a gente conseguir A regularização fundiária Porque o que é mais A gente vê É que Por a gente Não ter A regularização fundiária Fica mais fácil Ainda Numa 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 Questão de Negociação Do valor Da terra Do seu bem Que é a moradia Ela se torna Quase nada E aí É isso que a Carol falou A prefeitura Ela quer te dar o que? Nada Um valor Tão pequeno Tão insignificante Que você não consegue Se erguer E comprar Uma propriedade Em outro lugar E Petrópolis É uma cidade Muito cara A especulação imobiliária Lá Ela realmente Tem um projeto Que a gente Sempre debate isso lá Que é um projeto De expulsão De pobres Em Petrópolis E esse projeto Ele acontece Toda vez que Há uma tragédia E que Muitas das pessoas Não conseguem Retornar Para o seu local De origem Elas são jogadas Para outros lugares Para outros territórios Que também São periféricos Então isso A gente percebe Nas regiões serranas E a gente pode falar De Petrópolis Porque é onde a gente está Então Essa questão De tragédias Com Com chuvas pesadas E deslizamento De terra É algo Que já é Anunciado E já é percebido Que a Carol falou Do trauma É isso que a gente Está vivendo Esse verão Todo final da tarde Todo mundo Fica traumatizado Com medo Se vai voltar para casa Se vai ter de novo Ser afetado Na cidade Ou dentro de casa Se chover muito À noite No dia seguinte As pessoas estão Muito sensibilizadas Muito emocionalmente Abaladas Isso a gente vê Em todos os espaços Isso é uma coisa Outra coisa Que a gente ainda vive Lá no contorno É uma outra tragédia Além dessa Existe a empresa Conser Que é a empresa Responsável Pela estrada Pela BR-040 E tem um projeto A nova subida Serra Que seria Para atender A Copa Que passou Depois A Olimpíada Que passou Essa nova subida Não foi concluída Ela foi paralisada E no nosso trecho Tem Uma construção Subterrânea De um túnel Uma obra De um túnel Que ficou lá Abandonado E que é uma região De muita água A gente está falando De água Aqui A região do contorno É uma das regiões Que mais tem água boa Água mineral A cervejaria império Ela se localiza Pertinho Da gente E ela já Captou todos Os lençóis freáticos Daquela região Nós temos A melhor água Daquela região Toda E aí A gente já Vem pensando O porquê Da gente Em cada Tragédia Em cada momento De tragédia De deslizamento De terra Há sempre Um projeto De expulsão Justamente Da nossa área Aí a gente Começa a pensar Dos mananciais D'água Que nós temos lá E aí Com essa obra Inacabada O túnel Que foi aberto Ele ficou paralisado Sem manutenção E encheu Da água Das nascentes O que aconteceu? Ruiu Abriu-se Uma cratera Não sei se vocês Viram Essa tragédia Que aconteceu Há cinco anos Atrás De novo A gente Se vê Numa outra Luta Onde a gente De novo Tem que fazer Resistência Para eles Não expulsarem A gente Da área Então a gente Tem resistência E enfrentamento Com a prefeitura Com essa empresa Capitalista Criminosa E a gente Tem toda Uma organização Social Com o movimento Das comunidades Populares Na região Do contorno E aí a gente Vê que para essa troca Para esse fortalecimento Para o dia de hoje Que é um dia De a gente Celebrar as lutas Dos companheiros Que aqui se colocaram Presente E de todos nós Mas A gente aqui Celebra O MAB Em especial Pelos seus 32 anos Parabéns E saudamos Todos Todos vocês Todas as presenças Aqui Obrigada Companheira Angelélica Compas Agora A gente Tem a hora Do cochicho Como é que funciona O cochicho Alguém já fez Cochicho na vida? Já? Todo mundo já fez Um cochicho Chega no vizinho Do outro Cochicho Alguma coisa Né? Aí ó Temos especialistas Em cochichos Aqui Então Qual é a ideia? A ideia É que agora A gente Separe Em Quatro grupos Vou explicar Como é que vai funcionar A gente vai dividir Aqui ó No meio Tá vendo? Dividiu Então quem é pra cá É pra cá Quem é pra lá É pra lá Isso aí Aí mesmo E aí a gente conta Um Dois Três Quatro Pra frente Um Dois Três Quatro Entendeu? Deu pra entender? Pronto Onde? E é verdade Vocês aqui Iam ficar muito pouquinhos Então vamos Vamos dividir Não Então Isso Vamos levar Um pessoalzinho Pra frente Quem vem aqui Pra frente Pra ajudar Aqui Da Zona Oeste Porque tá a Zona Oeste Todinha concentrada aí Pra cá Pronto 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 Tá bom Vem Vem Então ó Vamos fazer assim Vão ser dois grupos Um pra cá E outro pra cá Certo? Certo? Deu certo Todo mundo pegou Daqui pra cá É um grupo E daqui pra lá É outro Todo mundo Se junta Pra poder Debater Três coisas Quais são Essas coisas? Tá todo mundo Me ouvindo Quem me escuta Bate palma Não Uma palma só Quem me escuta Bate palma Quem me escuta Bate duas palmas Então tá todo mundo Me ouvindo Então vamos lá Daqui pra cá É um grupo Daqui pra lá É outro Certo? Ó Nesse grupo daqui A Carol Vai ser a pessoa Que vai anotar Tudo o que for Debatido no grupo Tá certo? Porque isso Depois a gente vai levar Pra debater E enfim Depois voltar Pros grupos de atingidos Naquele processo Né? E daqui Vai ser O Saulo Saulo Você vai anotar Vai fazer a relatoria Desse grupo daqui Tá bom? Carol vai anotar aqui E Saulo aqui Então se ajuntem aqui Esses dois grupos Esse grupo pra cá E esse grupo pra cá Pra poder fazer o cochicho Quem tiver atrás Vem pra frente Aqui ó Junto desse grupo daqui Pra poder participar do cochicho Tá bom? Quais são as perguntas Centrais do cochicho? O que nos atinge? Quais são as questões Centrais da minha comunidade? As questões que estão Envolvendo a água Quais são os pontos Centrais Que na minha comunidade Me atinge? Certo? Essa é uma pergunta E vamos focar nessa Porque a gente precisa Principalmente Nesse momento Recolher as faltas Das comunidades E depois a gente vai voltar Para as comunidades de novo Então O que me atinge Na minha comunidade? Tá? E aí Isso em torno da água Seja a água Da chuva Certo? Seja a água Que deveria vir Encanada Deveria Nem sempre vem Né? A gente sabe disso Ou que não está encanado O saneamento básico Certo? Então Essas são as perguntas Vamos começar o cochicho? Carol e Saulo Organizam o grupo aqui E aí Quem querer ir falando Vai levantando A gente vai ter É bem rapidinho Tá bom? 15 minutinhos Para debater o cochicho Tá? Carol Olha Olha Só vou explicar novamente Daqui Para cá Da Cássia Da Cássia Para cá Da Cássia Para cá É um grupo Da Cássia Para lá É outro grupo Tá certo? Não O que nos atinge Na comunidade Mas a pauta da água Também Isso 15 minutinhos 15 minutinhos Gente Agora A gente vai chamar Os relatores aqui Do que vocês debateram Nos grupos Tá certo? Para apresentar De forma Sintética O que foi ali Debatido pelo grupo Oxe Maria Não tem ninguém Na porta O bichinho Fechou É Vamos chamar Os relatores Dos grupos Para falar rapidinho O que foi debatido No grupo Mas rapidinho Mesmo trazer Porque tudo isso A gente vai colocar Nesse documento Que a gente deu O primeiro pontapé Agora Que é essa Carta síntese Tá certo? O Fernando ali Ficou o dia todo Pegando as principais Questões Que a gente foi Debatendo Mas que Depois A gente vai Refinar E vai passar Por todos Os atingidos E atingidas Que estavam aqui Hoje Certo? Para aprovar Essa carta síntese Para a gente Entregar Para o poder público Tá certo? Hoje é só o pontapé Vocês concordam Com essa forma Que está sendo feito? Xiii Tem alguém me ouvindo? Vocês concordam Com essa forma Que está sendo feito? Ó Mas vocês entenderam Que primeiro Vai sair daqui Esse pontapé Depois vai passar Para todos vocês Com as pautas Que foram debatidas Que estão aqui Na relatoria Da Carol E do Saulo Certo? Depois vocês vão ver Se vocês concordam Ou não E E depois disso A gente vai entregar Para o poder público Para cobrar Vocês concordam Com esse formato? Sim! Agora vocês me ouviram Agora vocês me ouviram Tá certo Então eu vou chamar aqui Saulo E Carol Certo? Para Saulo Ixi Maria Tem até torcida É Vou chamar o Saulo É Vem para cá Tem que falar aqui Porque não pode E o microfone Para ali Não sei porquê Mas é isso aí E a Carol Carolzinha Pode terminar de anotar Que o Saulo vai falando aqui Para falar quais foram Os principais Os pontos Debaixo do grupo A gente vai fazer Essa metodologia Que eu falei Porque ficou muito corrido Aí a gente não vai conseguir Imprimir Aí vai passar Por todos os grupos De atingidos Depois Tá bom? E depois Mês que vem Vamos apresentar Esse documento E reivindicar Nossos direitos Boa tarde Companheirada Gente Boa tarde A gente se reuniu No grupo ali agora Tentar ser bem rápido Aqui tá Sueli A gente construiu Uma pauta assim Em síntese Rápida A gente identificou Os problemas Da zona rural De cachoeiras Com os problemas Da zona urbana Do Rio de Janeiro Então vamos lá É zona oeste Todo lugar onde tem cidade A gente cruzou As informações ali E viu que é tudo parecido Só que de forma diferente Vamos lá O que me atinge Na minha comunidade Falta de água tratada Bobinhamento Para minha casa Falta de tratamento De esgoto Esgoto a céu aberto Causando doenças Infecções Culpa da Culpa da Águas do Rio Falta de energia Nas comunidades Da zona rural Nas comunidades Da zona urbana Light e Enel Falta de manutenção Nas redes da Enel E da Light Existem postes Mas não tem luz Estradas Sem pavimentação Ou mal pavimentadas Barragens Do Imunano Alaranjal Alagando todo ano As comunidades São José E Marubaí Perda de analavora Perda de animais Pavimentação Das estradas Nas zonas rurais E urbanas Meio que uma ligação Com as duas coisas Porque a gente não existe Pavimentação Transporte público Nas comunidades rurais E urbanas Preço elevado Na zona urbana Ou ausência total Do transporte público Na zona rural Olha Parabéns ao grupo Que o Saulo Foi relator Pode sim Então Agora Carol Vem aqui por favor Com o outro grupo O que me atinge na nossa comunidade Aí Estou aqui representando Manguinhos Conjuntão E algumas partes aqui Do Kit Caxias Um dos principais pontos É o alagamento E as enchentes Causa pânico Com os moradores Tanto os adultos Quanto as crianças Qualquer chuva É motivo de desespero Com medo De todas as tragédias Causadas pela chuva Um outro ponto É a luz Que as meninas lá Do conjuntão Falou que Os semáforos Estão sem funcionar É furto de fios De cabo de energia Nos prédios Postes sem luz E ausência De manutenção De trabalhadores Porque não tem gente lá Para trabalhar Essas energias Nos postes Em todo quanto é lugar E a água A água Não sobe para os prédios Com a desculpa que as cisternas Não dão vazão O lixo Falta de projetos Educacionais Que Ensinam Sobre a forma correta De jogar o lixo fora E tem uma parte aqui Que é De Do Kit Caxias Que é A presença Das indústrias É Questão de doenças Respiratórias Transporte De difícil acesso Ao centro E dificuldade De água potável E também Não tem asfalto Em todos os lugares E é isso Obrigada Nossa companheira Carol Ah gente E a fome também Que eu acho que Todas as comunidades Sofrem Da fome Que isso Que isso hein Gente Agora Calma amiga Calma 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 É só a leitura Da carta Calma Segura aqui Segura aqui Não vai dar certo Então fica aqui Isso Pessoal Gente Quem me escuta Bate palma Quem me escuta Bate uma palma Quem me escuta Bate uma palma Quem me escuta Bate duas palmas Quem me escuta Bate duas palmas Ótimo Gente, agora nós vamos fazer A leitura Certo? Da carta síntese Que a gente vai incorporar Todas as pautas que foram colocadas aqui Cada uma por territórios Vamos passar Pelos grupos já atingidos Novamente, tá certo? E depois Vamos entregar pro poder público Pra gente cobrar Coisas que são nossas por direito Mas que a gente tem que cobrar Pra se fazer valer, certo? Porque ainda O poder não é nosso Mas será Então, Fernando Você pode vir aqui, por favor? Fernando Boa tarde Boa noite Pessoal Eu queria chamar aqui O Patrick e a Mayara Que eu vou primeiro explicar aqui um pouco O que é que é essa carta Aqui eu acho que aqui Não tem pretensão Da gente esgotar o debate E de ela trazer tudo O que a gente Apresentou, debateu hoje Ela é apenas Um resumo do que a gente fez hoje Nessa tarde Essa tarde de hoje A gente se conheceu A gente Várias regiões aqui Conheceram qual é o problema Por exemplo Que Petrópolis sofre Que a capital sofre Que o povo lá de Cachoeira Não sabia Dessas questões Que quem vive aqui na capital Ou em outros lugares Passam Então Esse foi o nosso primeiro momento Nós se conhecermos E sabermos Que pessoas igual nós Em vários outros lugares Estão passando Por situações Muito parecidas E que não existe outra saída A única saída É nós seguirmos juntos Organizados Nas nossas comunidades E em nível estadual Para que a gente reivindique Que tudo o que a gente Debateu na tarde de hoje Possa ser efetivado Pelo governo estadual e federal E mais para isso Vai precisar de muita organização E muita luta E eu acho que a carta Assim É um documento Que é simples Que aqui foi A gente não está aqui Todos os problemas Ponto por ponto Que eu acho que ainda existem Muitos outros problemas Isso aí Isso aí Que eu acho que esse é o processo Que a Suelen apresentou Ela é um resumo Do que a gente fez hoje E que nós vamos A partir dele aqui Ler lá nos nossos grupos De família Para que eles saibam O que aconteceu Infelizmente Para quem não conseguiu Estar aqui hoje Para inclusive animar eles Para no próximo seminário Do nosso segundo seminário Todo mundo aqui Esteja com a gente Para a gente debater Os nossos problemas Então eu queria aqui Passar para o Patrick E para a Mayara Que vão fazer aqui Uma leitura coletiva A ideia é que todo mundo Aqui diga Se está ok Se a gente Se essa carta Pode ser a carta De divulgação Do nosso seminário Porque a gente Vai divulgar ela Para que todo mundo No Brasil todo Saiba que a gente Passou essa tarde Muito bonita E animada Aqui na LERJ No dia de hoje Gente Vamos começar agora A leitura da carta Carta dos atingidos E atingidas Do Rio de Janeiro Neste dia 15 de março De 2023 Um dia depois Do aniversário De 32 anos Do MAB E de 5 anos De luta por justiça Por Marielle Franco Nós atingidos Por barragem Obras hídricas Desastres ambientais E mudanças climáticas Saímos das nossas Comunidades urbanas E rurais De vários municípios Do Rio de Janeiro Como Petrópolis Cachuras de Macacu Niterói E da capital Para realizar na tarde De hoje O primeiro seminário Estadual De atingidos E atingidas Na Assembleia Legislativa Do Rio de Janeiro Neste seminário Nos conhecemos Debatemos nossos problemas E compartilhamos Nossas angústias E os desafios Das nossas comunidades Todos aqui Compartilham Do mesmo sentimento Estamos cansados Da ausência Do poder público E de vivenciar No dia a dia A falta de água De energia A violação De direitos Frente a instalação De projetos De barragens E de rompimentos Delas E a preocupação De que em qualquer lugar De qualquer chuva Possamos sofrer Com alagamentos Enchentes E deslizamentos Dentre outros Reflexos Das mudanças climáticas Nosso compromisso É seguirmos Organizados E organizadas Nas comunidades A partir dos grupos De famílias Debatendo nossas pautas E coletivamente Articulados Em nível Estadual E reenviar Para que o poder público Cumpra o seu papel Ocupar a alerje No dia de hoje Significa nosso primeiro passo Significa nosso primeiro passo Para isso Queremos ser ouvidos E queremos que a casa do povo E os governantes Possam acolher E resolver Os nossos problemas Que são vários Não abriremos mãos disso Pois estamos cansados Do abandono Diante disso Encaminhamos Encaminhamos No próximo período A seguir Replicando esses espaços De conversa E escutem Todas as nossas comunidades Sabemos que temos Muitos a contribuir Somos nós que sofremos No dia a dia Todos esses problemas E podemos E queremos ajudar A construir as soluções Para além das vítimas Também somos sujeitos De construção Da nossa história E das comunidades Cidade e país Dos nossos sonhos Os problemas Dos atingidos E atingidas Precisará do apoio E solidariedade De toda a sociedade Fluminense Nessa jornada De lutas Contamos com diversos Parceiros E companheiros Somos imensamente Gratos A todos Que estão conosco Federação única Dos pretoleiros Associação dos empregados De furnas E eletrobras Centro socialista Da penha União de moradia Popular Brigadas populares Consulta popular Levante Popular da juventude Movimento Brasil popular Movimento dos pequenos agricultores E Movimento dos trabalhadores sem teto Também agradecemos A todos os mandatos populares Que nos ajudaram Na construção do seminário Em especial Das deputadas Marina Do MST E a Renata Souza E todos os outros Que estão dispostos A nos ajudar A efetivar Nossas conquistas Queremos o apoio De vocês Seguiremos Organizados Este seminário É apenas o primeiro É o nosso pontapé Aprofundaremos Nas nossas comunidades A discussão Sobre os nossos problemas Iniciamos Uma sistematização De todos os pontos E questões Que nos atingem E iremos Nos próximos meses Conversar com mais vizinhos Das nossas comunidades Para que nos próximos meses Em luta Entregamos ao governador Do estado Queremos a abertura De uma mesa E diálogo E negociação E a criação De políticas públicas Que nos garanta direitos Acima de tudo Queremos viver Bem nas nossas comunidades E lutaremos Por nós E para que nunca mais Ninguém passe fome Passe sede Ou sofra Com os impactos Dos desastres ambientais E mudanças climáticas Só a luta E a organização Muda a vida Águas para a vida Não para a morte Águas para a vida Não para a morte Águas para a vida Não para a morte Água e energia Não são mercadoria Água e energia Não são mercadoria Agora a gente vai ter Um momento Muito especial Vamos ter Um momento Mais especial Pessoal Quem aprova a carta Bate palma Então fechamos Agora a gente vai ter Um momento Com as crianças Para a gente finalizar A nossa plenária De vez Nossa ciranda Tem a voz ciranda Vamos Um Dois Três Mas é bonita Mas é bonita A ciranda do Mavi Mas é bonita Mas é bonita A ciranda do Mavi Mas é bonita Mas é bonita A ciranda do Mavi Mas é bonita Mas é bonita A ciranda do Mavi Aqui tem brincadeira Aqui tem diversão Vivo aqui de dinhos Que tem amor no coração Aqui tem brincadeira Aqui tem diversão Vivo aqui de dinhos Que tem amor no coração Sem ciranda O movimento não anda Sem ciranda O movimento não anda Agora vamos nos organizar Para partir ali fora Tem um Eu acho que tem mais um rolezinho de comer Vamos tirar uma foto aqui Ah é verdade Pessoal Vem aqui Volta aqui gente Para tirar foto Vamos tirar a última foto Por favor Com as crianças Com os cartazes Que elas produziram As crianças Ficam na frente Os adultos Podem ficar ali Atrás Vai gente Ali atrás Saulo João Dionísio Gente A foto A foto Posicionamento A foto O O O O Aqui Eu queria para os adultos, que eu não melhorava também Oi gente, tudo bem? Vem para cá Opa pessoal Opa pessoal